Saudações pessoal, passando aqui para reforçar que estamos no fim, tenho apenas mais quatro unidades, cilindro de aço, 300 bar, R$ 1.300,00 e esse aqui, R$ 6,8,00, R$ 2.500,00, beleza? Então, esse aqui ainda tem estoque, esse aqui eu tenho esta unidade, mais três, daí quando acabar, eu vou fazer o sorteio desse aqui de aço, 6 litros, beleza? Aquela estação eu não está vendo, aquela estação ali ela faz parte de quem for receber esse cilindro com, vai vir completo daí, beleza? Então pessoal, aproveita, pega os brindezinhos, aqueles brindezinhos acabaram, né? Então, os chaveiros da tola já faz tempinho que acabou, então, tenho também cilindro de mergulho, se precisar, né? Então vai só com os folderzinhos mesmo, beleza? Então aproveita pessoal, vai chegar em fevereiro, então dando tudo certo, se não pegar, eu estava falando que era janeiro, mas hoje já confirmei, vai chegar bem no finalzinho de janeiro, então eu já passo que é fevereiro que é melhor, né? Porque a gente pode ter algum atraso, alguma coisa, então não sei como vai ser o preço, viu pessoal? Então aproveita, se agarra nessas unidades aí antes que acabe. Valeu, obrigado, um abraço.